Muito bem gente, aula 6, reescrita em dupla. O que vamos aprender? Nessa aula, você e seu colega irão reescrever a parte que falta do conto. O lobo e os sete cabritinhos. Depois de você e seus colegas terem feito coletivamente a reescrita de uma parte da história, você e sua dupla escreverão a parte que falta considerando o planejamento e tudo o que foi discutido sobre esse tipo de produção. Muito bem. E aí então, temos aqui a reescrita da história. Aqui no caso é a aula 6, reescrita em dupla. A mãe cabra os alertou que conheceria o lobo por sua voz rouca e pelas patas negras. Então, saiu sossegada. O lobo logo veio à casa da mãe cabra, mas os cabritinhos disseram, Você tem a voz rouca? Você é o lobo. Então, o lobo comeu argila que lhe deixou a voz suave e lá foi novamente. Cabritinho, sou a mamãe. Trouxe-lhes um presente. É mentira. Sua pata é negra. Dessa vez, o lobo colocou massa de pão e farinha para sua pata ficar branca. Queridos cabritinhos, é a mamãe. Deixa eu ver sua pata. Como ela era branca, então os cabritinhos o deixaram entrar. Quando viram que era o lobo, se esconderam. Mas o lobo achou todos e os engoliu. Menos um que se escondeu no relógio. Satisseito, deitou embaixo de uma árvore e adormeceu. A mãe, o lobo, voltou e encontrou a porta escancarada e a cabana vazia. O cabritinho escondido, ao ouvir a mãe, saiu e foram procurar o lobo. Ao encontrá-lo, tiraram os cabritinhos de sua barriga, colocaram pedras e costuraram. Quando o lobo acordou, caiu no rio, que foi beber água e morreu afogado. Então aqui, depois de você e seus colegas terem feito coletivamente a reescrita de uma parte da história, você e sua dupla escreverão a parte que falta, considerando o planejamento e tudo o que foi discutido sobre esse tipo de produção. Agora, nós vamos aqui agora na aula 7. Por favor, dê um joinha aí agora para ajudar o professor, por favor. Revisão do conto com apoio do planejamento. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai revisar seu texto, de modo a garantir que o leitor compreenda a história e pensar sobre a repetição de palavras. 1. Você e seu colega já escreveram o texto. Para que ele fique ainda melhor, é importante revisá-lo e verificar se algum ou alguns ajustes para fazer. Hoje, vocês e sua dupla precisam ler o texto e verificar se faltou algum episódio, se a linguagem está adequada, ao leitor definido, lembrando que os leitores serão seus familiares. Para isso, retome o planejamento coletivo e faça os ajustes necessários. 2. Depois de conferir se todos os episódios foram escritos e se os lugares onde os cabritinhos se esconderam foram inseridos, vamos pensar sobre outros aspectos do texto. 3. Um estudante de terceiro ano escreveu essa parte da história da seguinte maneira. O lobo entrou na casa dos cabritinhos, os cabritinhos ficaram com muito medo e se esconderam. O cabritinho se escondeu debaixo da mesa, o cabritinho se escondeu embaixo da cama, o cabritinho se escondeu no forno, o cabritinho se escondeu na cozinha, o cabritinho se escondeu no armário, o cabritinho se escondeu embaixo da pia e o cabritinho se escondeu na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou os cabritinhos todos e o lobo engoliu os cabritinhos um de cada vez. Mas o cabritinho que estava dentro da caixa do relógio não foi encontrado. Quais os ajustes que você faria? Pense com sua dupla de trabalho e ajuste no próprio texto. Então, aí então, eu ajustei e ficou da seguinte maneira. Aula 7. Um cabritinho se escondeu debaixo da mesa, um outro cabritinho se escondeu embaixo da cama, um outro no forno, outro na cozinha, outro no armário, outro embaixo da pia e o último na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou todos os cabritinhos e os engoliu, um por um, menos o que estava dentro da caixa de relógio, que não foi encontrado. Então, aí, né? Temos algumas coisas aqui que podemos melhorar, né? O que é que podemos melhorar aqui? Tem muito, muita repetição de cabritinho, né? Um cabritinho se escondeu debaixo da cama, um outro cabritinho, né? Então, aqui você pode tirar esse cabritinho, né? E só colocar um outro se escondeu embaixo da cama, um outro no forno, então, um outro de novo, né? Vamos pôr só. Outro, né? Outro no forno, outro na cozinha, então. Essas repetições de outro, outro, não fica legal, né? Outro na cozinha, outro no armário, outro embaixo da pia e o último na caixa do relógio. Então, ao invés de pôr um outro aqui, né? A gente faz o seguinte, um cabritinho se escondeu debaixo da mesa. Né? Então, se a gente, ao invés de falar um outro, a gente põe o segundo. O segundo se escondeu embaixo da cama. Se eu falar outro, a gente põe o terceiro no forno. Outro na cozinha? Não. O quarto na cozinha. Outro no armário? Não. O quinto no armário. Outro embaixo? Não. A gente... O sexto embaixo da pia e o último na caixa do relógio de parede. Mas o lobo encontrou todos os cabritinhos. Então, cabritinho de novo, né? Então, todos eles, todos eles. E os engoliu. Um por um. Menos o que estava dentro da caixa de relógio, que não foi encontrado. Né? Então... É... Depois vocês... É... Revisem o texto, como eu revisei. E escrevam novamente ele de maneira correta, tá? E aí, tá aqui. Agora, revise o seu texto novamente e verifique se há palavras que podem ser substituídas para deixar o texto ainda melhor. Então, só já substituir, né? E agora é só copiá-lo. E agora, a aula oito. Que a gente vai deixar para a próxima. Até a próxima, então. Obrigado por ter assistido. Se inscrevam no canal, divulguem o vídeo. E, principalmente, deem joinha para ajudar o canal a crescer. Obrigado.